Esta é mais uma edição do Giro da Semana em Guarulhos. A Biblioteca Monteiro Lobato vai receber equipamentos de tecnologia assistiva que asseguram o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual e motora. O termo de doação do kit de acessibilidade foi assinado na terça-feira no Palácio dos Bandeirantes. De 23 a 27 de outubro será realizada a Semana do Conhecimento, no Adamastor. Englobando quatro eventos, as inscrições terminam no fim de agosto. Somente a Mostra de Economia Criativa terá prazo maior, até o dia 10 de setembro. A meta dos organizadores é receber 250 trabalhos e a participação de 15 mil pessoas. Nós contamos com você! A Secretaria de Meio Ambiente e a CECEL levam o programa Ilhas Verdes, PIVE, às escolas municipais do eixo Cumbica Pimentas, região com ilhas de calor. Na quinta-feira, a escola de primeiro grau Zilda Furini Fanganiello, no Jardim Leblon, foi visitada pelo PIVE. Lá foram plantadas mais de 400 árvores. O projeto prossegue até o final do ano letivo. O reconhecimento de direitos específicos das minorias foi o tema abordado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor Mário Aquino Alves, na terça-feira, na CECEL. O evento integra o curso de Políticas Públicas e Direitos Humanos, que está sendo ministrado para os servidores da Secretaria de Assuntos Difusos. As ações do agosto dourado, mês dedicado à saúde da criança e ao aleitamento materno, foram intensificadas na sexta-feira, no chamado Dia D. Todas as unidades básicas de saúde ofereceram programação especial e gratuita. Este é o projeto Movimenta Saúde, que atribuirá uma cor a cada mês. Vem aí o setembro verde. Estas e muitas outras notícias você encontra no portal guarulhos.sp.gov.br. Um forte e fraternal abraço e até o próximo Giro da Semana.